O tempo traz a resposta E bem posso esperar Se o sonho que trago nas costas For tudo o que eu quero encontrar Dentro de um quarto fechado Respirando solidão Buscando achar a passagem Pra uma outra dimensão E essa loucura de vida Quebra-cabeças Dizendo que a gente Mesmo sem pressa Pode chegar até as estrelas Firmando os pés no chão Os pés no chão O tempo traz a resposta E bem posso esperar Se o sonho que trago nas costas For tudo o que eu quero encontrar Dentro de um quarto fechado Respirando solidão Buscando achar a passagem Pra uma outra dimensão E essa loucura de vida Um quebra-cabeças Dizendo que a gente Mesmo sem pressa Pode chegar até as estrelas Firmando os pés no chão E essa loucura de vida Um quebra-cabeças Dizendo que a gente Mesmo sem pressa Pode chegar até as estrelas Firmando os pés no chão Cadê você, amor, que não vem? Cadê o sol desse dia tão sem graça? Firmando os pés no chão Daquela noite ficou um talvez Daquele fogo eu só via Fumaça Já pensei em desistir Já pensei Não quero mais Outra noite sem dormir Sonhos que ficam pra trás Tanto silêncio Tanto a dizer Quatro paredes e uma Mordaça As vezes Luto pra não te perder As vezes Tudo parece Uma farsa Já cansei de entender Já cansei De esperar O que pode acontecer E o que nunca vai rolar O que porém O que porém Tanto silêncio, tanto a dizer Quatro paredes e uma mordaça Às vezes luto pra não te perder Às vezes tudo parece uma farsa Farsa, já pensei em desistir Já pensei, não quero mais Outra noite sem dormir Sonhos que ficam pra trás Já cansei de entender Já cansei de esperar O que pode acontecer E o que nunca vai rolar Olá Uma maravilha estar aqui com vocês hoje Estamos aqui apresentando canções autorais Minhas, Fernanda K E de meu parceiro Marcos Falcão Nesse show chamado Dando Corda Bom, esse show foi pensado na pandemia No ano de 2021 Ele traz a proposta de apresentar pra vocês O formato genuíno que as nossas canções Foram criadas Esse momento da criação inicial Que a gente, nesse momento De pandemia, a gente se aproximou muito De tudo isso, né? Da simplicidade Daquilo que é mais importante Daquilo que Nos traz Cada vez mais Pra dentro de nós mesmos Então Espero que vocês curtam O nosso trabalho As duas primeiras canções Foram A primeira foi uma parceria minha e do Marcos Chamada Outra Margem E a segunda Quatro Paredes Composição do Marcos Vamos seguindo A segunda Quatro Paredes Eu gosto de ouvir Você falar de nós É tão bom ouvir Meus sonhos noutra voz Eu gosto de ver Você brincar feliz De ganhar de graça O que eu sempre quis Eu gosto de ver Eu gosto de ver Gosto de dormir Com você assim Me abraçando o sono Respirando em mim Gosto de sentir Teu cheiro no ar E encontrar de novo Tudo em seu lugar Aaaaaah 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 O que eu sempre quis O que eu sempre quis Aaaaaah O que eu sempre quis Aaaaaah O que eu sempre quis Aaaaaah Ah, ah, ah Tanto, tanto pra se dizer Mas não tanto pra uma canção Que vai crescendo Desdobrando-se em mil formas de emoção Querendo poder simplificar O emaranhado de ideias Minhas suas tortas rotas Deixa o acorde soar Tanto, tanto pra se dizer Mas não tanto pra uma canção Que vai crescendo Desdobrando-se em mil formas de emoção Querendo poder simplificar O emaranhado de ideias Minhas suas tortas rotas Deixa o acorde soar O que é verdadeiro se compraz Palavras Não vão mais Além da dimensão Das notas musicais Sinto-te Dentro de mim Bem suspirado Amor Amor Tanto, tanto Pra se dizer Mas não tanto pra uma canção Que vai crescendo Desdobrando-se em mil formas de emoção Querendo poder simplificar O emaranhado de ideias Minhas suas tortas rotas Deixa o acorde soar As duas canções anteriores A gente começou a falar de amor Em suas mais variadas formas E agora a gente continua No amor mais puro Na sua forma mais pura De expressão A próxima canção chama-se Feliz Uma parceria minha e do Marcos Dia de alegria É quando você vem Sorriso de neném Sorriso de neném Parece paisagem De céu azul e sol Dia de alegria É quando você vem Sorriso de neném Parece paisagem Parece paisagem De céu azul e sol Suave e serena Tão grande e pequena Que trouxe tanto bem Você chegou E o amor Fez tudo se acalmar Fico sonhando em te ver Só pra poder te abraçar Por um instante viver No mundo carrossel No mundo carrossel Fico sonhando em te ver Só pra poder te abraçar Por um instante viver No mundo carrossel Dia de alegria Dia de alegria É quando você vem Sorriso de neném Parece paisagem Parece paisagem De céu azul e sol Suave e serena Suave e serena Tão grande e pequena Que trouxe tanto bem Você chegou Você chegou E o amor Fez tudo se acalmar Fico sonhando em te ver Só pra poder te abraçar Por um instante viver No mundo carrossel Fico sonhando em te ver Só pra poder te abraçar Por um instante viver No mundo carrossel Fico sonhando em te ver Por um instante viver No mundo carrossel 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 Viva! Viva! Dia sem sol Tempo sem hora Vento de chuva Nuvens lá fora Dia deserto Ninguém por perto Silêncio O dia é lento Casa vazia Espelho e pia Fotos e livros Lembranças dos vivos Dia deserto Ninguém por perto Silêncio Silêncio O dia é lento Papel e caneta O amor não dorme Palavras certas Falar não resolve Papel e caneta O amor não dorme Palavras certas Música 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 Dia sem sol Tempo sem hora Vento de chuva Nuvem lá fora Dia deserto Música 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 Como manter a porta sempre aberta Como saber a hora de dizer não Como se tudo que fizesse fosse a coisa certa Do contrário não há perdão Como aceitar o avesso do que se queria Engolir se acontecer desilusão Ter que jogar com a maldade e a hipocrisia De tanta gente que não tem coração 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 Música Música Acreditar no destino Deixa a gente meio Conformado Enquanto existem Caminhos distintos Dando recados Não chega mais perto Vai embora Música Passou dos limites Chegou a hora Música Música Não quero mais viver assim Não quero mais você pra mim Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Ah 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 Acreditar no destino Deixa a gente Deixa a gente meio Conformado Enquanto existem Caminhos distintos Dando recados Não chega mais perto Vai embora Música Passou dos limites Chegou a hora Música Não chega mais perto Música Vai embora Música Vai embora Música Passou dos limites Chegou a hora Música Não quero mais viver assim Música Não quero mais Mas você pra mim Cai fora 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 Valeu gente, muito obrigada, boa noite, até uma próxima Esse show está sendo contemplado e realizado Através do edital Cultura Presente nas Redes Muito obrigada a todos os envolvidos Vamos lá Cada qual com a sua lei Cada rei no seu quintal O caminho de volta, eu não sei, não sei, não Cada qual com a sua lei Cada rei no seu quintal Tudo passa quando chega o carnaval Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Tudo bem se tudo vai mal As notícias são as mesmas no jornal Como um filme antigo que eu já assisti Como o eterno Eu tô ferrado, mas eu tô inteiro Quase me acabo nesse cativeiro Vivo correndo sempre atrasado Mas eu não vejo a cor do dinheiro Eu tô ferrado, mas eu tô inteiro Quase me acabo nesse cativeiro Vivo correndo sempre atrasado Mas eu não vejo a cor do dinheiro Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Alice no país das maravilhas Pichote no país do futebol O mundo cabe no rádio de pilha A fome queima bem mais que o sol Faça errado, mas faça direito Boca fechada não deixa suspeito Faça errado, mas faça bem feito Corpo fechado é tiro no peito Corpo fechado é tiro no peito Corpo fechado é tiro no peito